Salmo 139, versículo 15 Essa noite nós vamos falar aqui um pouco sobre algo assim bem interessante Não sei se vocês já perceberam, mas não há nada novo debaixo dos céus A Bíblia fala que de fato não há nada novo, por quê? Por quê? Porque passa tempos e muda os tempos, mas as coisas apenas mudam de lugar Problemas, por exemplo, já percebeu que não existe problema novo? Os problemas sempre existiram e eles só mudam de endereço Quando a gente fala de relacionamentos, eu queria entender também o seguinte Problemas de relacionamento, seja amizade, seja casamento, seja namoro Sempre são os mesmos, eles não mudam Eles só mudam de endereço Mas geralmente são sempre os mesmos problemas Então, o que foi que nós fizemos? Eu fiz o seguinte, eu recolhi Fiz uma recapitulação De tudo que... Aquelas perguntas mais comuns que nós respondemos Sempre tem dúvidas sobre elas E fiz o seguinte aqui Nós vamos tratar aqui nessa noite Sobre as cinco maiores dúvidas que os solteiros têm Quem é solteiro aqui? Levanta a mão, assuma aí, vamos lá Solteiro ou viúvo? Só vocês? Gente, tem mais alguém solteiro aqui nessa noite? Estou com vergonha não, né? Quem é casado já levanta a mão, assuma aí Eita, com tanta gente casada Glória a Deus E quem vai casar? Quem está noivo? É pela fé, em nome de Jesus Então, veja só Eu selecionei aqui Cinco perguntas Mais comuns que os jovens fazem Ou que os solteiros fazem Que a gente sempre tem que responder essas perguntas No fim das cinco eu tenho um bônus pra você Assim que vai te ajudar E depois, mais cinco perguntas Que os casais sempre me perguntam Inclusive, quando eu coloquei assim Gente, quem tiver pergunta, mandem pra mim Mandaram um monte de perguntas Que já estava preparada Porque são as mesmas perguntas São os mesmos problemas Diga, entenda o seguinte Problemas só mudam de endereço Mas são sempre os mesmos Percebeu isso ou não? Geralmente é sempre assim Então, a Omany vai me ajudar aqui também Vem pra cá, microfone pra varoa Porque eu vou fazer o seguinte Desses cinco aqui A gente vai É bom ter uma voz feminina Pra as irmãs não ficarem bravas comigo Quer dizer Ah, pegou pesado com as mulheres Tá vendo? Então, a Omany vai também Dar aqui a opinião dela Sobre esses assuntos aqui Mas vamos fazer o seguinte agora O Salmo 139, versículo 15 Diz assim, ó Olha lá Os meus olhos estavam escondidos De ti quando em segredo Fui formado E entretecido como nas profundezas da terra 16 Vai pro 16 Os teus olhos viram O meu embrião Todos os dias Determinados para mim foram Escritos no livro Antes de qualquer um deles existir Observa que não há nada de novo Não há nada que não Conseguisse assim Não, isso aqui nunca existiu Não E se pra Deus Nada é novo Imagina Pra gente É que a gente fica Tendo surpresas e mais surpresas Mas pra Deus Nada surpreende Deus Então você que tá aqui nessa noite Pode ser que você se identifique Com algum desses problemas aqui E aí o que acontece Nós vamos orar por você no final Nós vamos orar pelas pessoas Que estão Solteiros Ou estão casados Porque gente Das duas uma Ou você tá aqui hoje Ou você é casado Ou você é solteiro É ou não é? Não tem Não tem assim Eu tô enrolado Não tem enrolado não Ou é ou não é aqui Em nome de Jesus Então a gente vai orar pela sua vida Pra Deus abençoá-los Amém? Vamos Vamos começar Põe lá Carlos Põe Sai daí da frente Se não vai dar microfone Vamos combinar né Relacionamento tem que combinar Mas eu faço a pergunta E você responde Eita Tá bom Vamos lá Abre essa aí Carlos Pra mim aí então Vamos lá Começamos por onde? Deixa eu ver se funciona daqui Vou testar daqui Tá longe Vai ter que ir passando aí Não chega aí não Sim Mas vamos lá Vamos começar pelos jovens né Qual é a primeira pergunta aí Que todo jovem Sempre Sempre Faz pra gente Essa é antiga ou não é? Qual é a pergunta Varou? É errado namorar alguém Que tem uma fé diferente? Já Já ouviram essa Essa pergunta Ou tiveram essa dúvida Mas tô Olha eu tô Tô namorando assim com uma garota Eu tô paquerando uma garota Mas ela não é ovelha não É gata Ela não é ovelha Ela é uma gata Ou se não Olha Não é uma ovelha É um gato É um gato Aí você já entende né Que gato com ovelha não combina Já viram gato casando com ovelha? Mas é Mas a pergunta é interessante É errado Namorar alguém que tem uma fé diferente? Gente Tem um versículo que fala sobre isso Sai de frente da caixa aí Varou Solta o versículo aí Atenta pra mim aí Quem quiser ir anotando Vá anotando tá? Porque tudo tá na Bíblia Gente ó 2 Coríntios capítulo 6 Versículo 14 diz Não vos prendais ao julgo desigual com os infiéis Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Vejam só Aqui tá falando sobre o que é um julgo desigual Pega um jumento Coloca um É caçoar que fala? Caçoar nele Aí de um lado você coloca 50 quilos No outro você coloca 200 Isso é um julgo desigual Entendeu? Peso diferente E o resultado é o seguinte A Bíblia não Não É a prova Um relacionamento com pessoas que pensam diferente Que tem uma fé diferente Que serve a Deus A um Deus diferente Por alguns motivos Bem práticos Aí alguém fala assim Não, mas Não, mas qual o problema? O outro é o amor O amor Vou te contar aqui alguns problemas aqui Depois a gente vai complementar Primeiro problema Quem namora pensa em casar Ou não é? Não é possível Que namora Você pensa em casar Quem vai celebrar esse casamento? É um pastor? É um padre? É um espírita? É um pai de santo? Quem é? Porque Se os dois são da mesma fé Então tem um líder Da religião de ambos Que vai celebrar o casamento Mas se é um julgo desigual Quem é que vai resolver essa parada aí? Aí você pensou aí Não, tudo bem Mas A gente casa no civil Qual o problema? Vai lá O juiz resolve a parada Casa a gente Estamos casados Ok? Aí eu te pergunto E os filhos? Serão doutrinados aonde? Você vai querer levar ele pra igreja? O pai vai querer levar ele pra balada? Vocês entenderam que o negócio não anda? Por quê? Porque é um julgo desigual Não, andar dá pra andar Mas anda com dificuldade Não anda? O peso desigual Então A palavra de Deus recomenda a gente Não entra nessa Não entra É simples assim Opinião varou Diz lá Concorda? Nada a declarar? Agora vê que interessante A gente fala do julgo desigual assim Pensa que é julgo desigual só pela fé Não é? Crente, não crente E tal Mas tem muito tipo de julgo desigual Por exemplo Existe o julgo desigual da idade Você sabia que idade muito distante uma da outra É um julgo desigual? A pessoa tem 20 Mas se apaixonou por uma de 50 É desigual ou não é desigual o negócio? Não Ah, mas o amor é que é importante Bota 10 anos na conta Daqui a 10 O de 20 vai estar com 30 Vai estar um garotão Vai estar um garotona aí O de 50 vai ser um idoso de 60 Não, pode ir pra academia Pode malhar Pode se arrumar Pode botar botox Mas o prazo de validade está indo embora Dá problema, gente E sabe o que? Quando o julgo desigual é na idade Sabe o que eu percebo muito também? É que geralmente A pessoa com a idade mais avançada Costuma ficar muito ciumente Do mais jovem Em um caso ou outro Às vezes é o rapaz que é mais jovem Às vezes é a mulher que é mais jovem Mas geralmente começa a ter um ciúme muito grande E eu estou falando isso aqui Porque eu estou botando medo em vocês Pode ser que você esteja apaixonado aí por alguém Com a idade bem mais avançada Estou falando pra você A realidade que a gente lida o tempo inteiro É bonitinho? É, glória a Deus, amém Mas olha Quando o julgo desigual é muito É muito desproporcional Geralmente Há problemas Até alguém entenderam? Ó, julgo desigual na idade Julgo desigual na inteligência Dá uma dor de cabeça Às vezes a idade Nem tão distante Mas Um é inteligente E o outro Só a graça Aí o inteligente Quer andar A anta Quer andar de ré Aí a coisa Sabe o que vai dar nesse casamento? Briga Em cima de briga Briga o tempo inteiro Por quê? É uma espécie de julgo desigual É o chamado julgo desigual Intelectual Vocês estão entendendo o negócio? Então gente Peraí Pede pra Deus Alguém Que pelo menos Sabe o quanto dá 2 mais 2 Né? E consiga raciocinar alguma coisa Não, mas ele é tão bonitinho Às vezes é bonitinho Mas você vai ter tanta dor de cabeça Com essa criatura Ó Julgo desigual na inteligência Posição financeira Você sabia que isso pesa também? Olha É porque a gente está acostumado Com os filmes Que tem lá na televisão Mais novela Que ninguém quer assistir mais Glória a Deus Mas imagina Uma pessoa Um é cheio da grana O outro vive na dificuldade Geralmente Da dor de cabeça Porque um tem uma mentalidade O outro tem outra E vai As engrenagens não vão girar Vão se chocar É claro que isso aí Dá pra se resolver Dá pra se resolver sim Mas dá problemas A gente já viu muitos problemas assim Entenderam? Amém? Algo? Não? Então gente Plano de perguntar Eu posso me relacionar Namorar Com alguém Que tem uma fé diferente Sabe Poder você pode Deve Não deve Porque a Bíblia não aprova Mas Mas Seja um bom evangelista Ganhe A gata pra Jesus Ou o gato Evangeliza ele Agora ganhe pra Jesus Não ganhe pra você não Porque se você ganhar pra você Se o namoro acabar O cara vai embora Vaza Ou ela também A gente já viu tanto isso já O cara chega chegando na igreja Quer ser até pastor Mas tá de olho na varoa Na ovelha Ah pastor levanta a mão E chora Lá pra frente Daqui a pouco A menina fala assim Eu quero namorar Com tu mais não Aí o cara Suma da igreja Porque a intenção Não tinha nada a ver com Jesus Era com a pessoa Ok? Compreenderam até aí? Vai com a bênção Chega Cuidado com os bodes Vestidos de ovelha Tá bom? Varos E varões A peste Apenas atenção Tenham sabedoria nisso Como é que eu vou saber Se realmente é uma ovelha Pelo andar Pelo falar Pela maneira de se expressar A gente sabe se é um crente Realmente ou não Ou se é apenas Um Um bode Um lobo Vestido de ovelha Querendo Tragar Então fiquem Atenados e antenadas nisso Bode pra decorar o salmo 119 Minha mãe mesmo Vai pro salmo 119 Vamos aprender Todinho Como eu penso No que eu vou resolver Segunda pergunta Qual é a bênção? Como saber Se o meu namorado Se o meu namoro Agrada a Deus Já pararam pra pensar nisso? Ó Já ouvi tanto isso Como é que eu sei Se é da vontade de Deus Ou se não é da vontade de Deus Se agrada a Deus Ou se não agrada a Deus Posso responder isso Com três perguntas Bem rápidas aqui Pensa aí E responda Primeira pergunta aqui Esse relacionamento Está te aproximando Ou te distanciando de Deus? Está me levando pra longe de Deus Então é do diabo Corre Que não presta Se está te aproximando de Deus Ok É pra glória de Deus Está te levando pra longe de Deus Então não vale a pena Quem está me entendendo aí? Estão entendendo? Porque se um negócio Me leva pra longe de Deus Como é que eu vou Eu vou mergulhar nisso? Eu vou ter problemas A segunda pergunta é Esse relacionamento aí Está trazendo paz pra você? Porque a Bíblia diz Que nós temos um juiz Conosco o tempo inteiro Libera o versículo aí querido Vai lá Segundo Acho que é Colossenses capítulo 3 Versículo 15 Cadê? Ó aqui ó Que a paz de Cristo Seja o juiz Em seus corações Diga assim A paz de Cristo É o meu juiz Está trazendo paz pra você Esse namoro Está não? Então pra que Tu vai investir nisso? Corre né? Corre Porque sabe o que acontece? A gente vê o seguinte A menina é gente boa Mulher de Deus Vem pra igreja Ou o rapaz também Está ali firme com Deus Começa a namorar Soma da igreja Fica perturbado Não dorme mais direito de noite Começa a vir um inferno a vida Então Pera aí Não tem mais paz Como é que uma coisa Que não traz paz pra você Você quer dar procedimento? Corta enquanto pode Porque depois Casado pode mais não Então Gente Namoro acaba até Na porta da igreja O casamento é outro nível É outra história Então você tem até lá Pra você escolher Agora se o negócio Te causa prejuízo O problema Não traz paz pra você Você ficar insistindo É gostar de sofrer Não é assim? Diz lá É isso mesmo? Vamos lá Entenderam isso aí? Compreenderam? Está Simples Está trazendo paz pra você? É um bom sinal Que é de Deus Está aproximando você de Deus? Beleza Não está aproximando você de Deus Está trazendo perturbação? Deus não é Deus de confusão Como diz o hino Chuta que é laço Terceira Meus pais não aceitam Meu namoro O que deve fazer? Já ouviram essa? Pai está Minha mãe não quer Meu pai não quer Já ouvi tanto isso O que a gente faz Na hora dessa? Acontece muito isso Sabe com quem? Com adolescentes Às vezes é jovem demais É novo demais Aí Os pais não querem Não Vai estudar Você fala isso pra mim Não é mesmo que matar ele Vai estudar Está muito novo A primeira pergunta Quando algum jovem Me fala isso aqui A primeira pergunta Que eu faço é o seguinte Por que que eles não querem? É por causa da sua idade? É por causa da sua maturidade? Ou É por causa do preconceito? Sabia que tem gente Que é preconceituoso? Com cor de pele Com questões financeiras Com a religião É esse o problema? Ou É por causa do ciúme? Aquela mãe ciumenta Louca Ninguém toca no meu filho Bota numa vitrine Ou o pai também Morre de ciúme da filha Alguma coisa Tem errado aí Preconceito Orgulho Tem namoro também Que é emperrado Por causa do orgulho E os pais não querem Porque são orgulhosos Ah não Fulano E eu Eu morei no sítio E sítio eu sei como é que é A filha de fulano O filho não sei quem Aí se o pai é influente Se a mãe é influente Aí os pais ficam bestinhas Mas se não é Ah não Não sei o que Bota dificuldade Por que que os pais não aceitam? Receita prática pra você Qual o versículo aí? Carlinhos tem aí? Lê aí querida Por favor Colossians 3,20 Filhos Obedeçam seus pais em tudo Pois isso agrada ao Senhor Só os solteiros aqui Vamos ler todo esse versículo Bem bonito Vamos lá Vou contar até três Tá? Um, dois, três Vocês Peraí Peraí Calma Calma Tá na Bíblia Gente É um versículo aqui Tá aqui Não tá aqui Ó aqui ó Vamos lá Atenção hein Um, dois, três Tão tímidos né Filhos Obedeçam seus pais em tudo Inclusive no namoro Sabe por que? Namoro contra a vontade dos pais Atrai Pode Atrair maldição Sabe por que? Porque é rebeldia O que você faz no caso desse agora? Tenta conversar sobre o assunto E convencê-los a mudar de ideia Às vezes Ele diz não porque não conhece a outra pessoa Não sabe quem é aquela figura O cara nunca foi na sua casa Chega lá de repente e vai dizer Eu quero casar com a sua filha E é assim? Calma aí Não, sai pra lá É preciso que haja um diálogo Transparência O que não pode acontecer Infelizmente eu vejo muito Às vezes A gente mora lá perto do marista né Eu vou falar do marista Às vezes eu vou a pé pro trabalho E eu vou pelas ruas de trás Horário de entrar e sair aluno Sempre, sempre A gente encontra alunos se pegando Lá atrás dos carros Nas esquinas Nas ruas de trás Mas sabe por quê? Porque não pode namorar em casa Aí namora escondido na escola Aliás Nem na escola né Fora da escola Aí vai lá pras ruas Por trás ali Aí fica lá Se esfregando nos carros pra lá Nas paredes Graças a Deus Nunca vi nenhum daqui não né Em nome de Jesus Mas vê que coisa feia Aí passa o pai lá Passa a mãe Olha o vexame que vai dar Porque no mínimo Vai dar uma confusão isso aí Não vai? Namoro escondido Nunca foi da vontade de Deus Ou você tem a coragem De assumir De chegar junto E olha outra coisa Rapazes Rapazes solteiros aqui Levanta a mão Diz amém aí Alô, alô Cadê vocês? Isso Presta atenção Ainda tá na moda Falar com os pais da moça Viu? Tem que ir lá falar Encaro o velho Fala assim É, eu pra querer ele primeiro Mas ele foi pedir a meu pai Tá vendo aí Siga o exemplo Tem que ir lá Mas é assim não Começa a namorar Às vezes escondido Aí quando alguém descobre Aí pra não ficar tão feio Aí vai lá escondido Fala Chega lá, conversa Sim, sim Não, não Pronto Eu nunca ouvi falar Que um sogro matou o gerro Quando foi pedir namoro Eu ouvi falar em cara feia Em um monte de coisa Mas nunca ouvi falar Aí é o parecido Qual o problema? Você tá Quando você faz isso Você mostra que você tem Que é compromisso Você não tá Brincando com o negócio Então namoro escondido Não é da vontade de Deus Outra coisa Muda lá Sim? Sim Vou dar um conselho aqui Os meninos, tá? Se a menina disser Não, precisa dizer A pai Não, você é crente Eu sou homem E ama o meu Deus Então assim Esse negócio Namorar escondido Não Quer namorar comigo? Então eu vou falar Com seu pai e sua mãe Mas a menina vai dizer Não, diz não Não, não precisa dizer não Só é o começo Não vá nessa Porque às vezes pode ser Vamos conhecer primeiro Como é que eu vou conhecer Eu sei o que eu Agora se amassar O que eu conheci de hoje O que é Eu conheci antigamente Da minha Né Diferente Então abre os olhos Varões Sejam Entenderam? Amém? Seja macho Vai lá e encara o velho Fala assim Tô afim da sua filha E aí Leva logo a carteira de trabalho Pra apostar E as meninas Se o menino também dizer Não Vice-versa Se o menino Não, precisa dizer Eu sei Eu sou crente Eu sou mulher Sou menino Sou moça Sou a serva de Deus Sou crente Amar o meu senhor E eu não vou namorar escondido Se ele quiser namorar comigo Vai na minha casa Falar com minha mãe e meu pai Namor escondido Não é bênção É problema Tem um versículo aí Na sequência Não tem? Muda aí Acho que é assim Não, não Aí vamos lá Um versículo fala assim Efésios 6, 2 Diz assim Honra o teu pai E tua mãe Pra que se prolongue Os teus dias sobre a terra Entendeu? Isso Quem esconde Namoro dos pais Não está honrando a eles E automaticamente Tá atraindo problema Pra sua vida E aí vai ficar assim Por que deu errado? Não sei por que deu errado Porque começou errado E aquilo que começa errado Dificilmente termina bem Próxima pergunta Como livrar-se de um namoro Ciumento e dominador? Já viram isso? Deus está falando, servo Aleluia Já em casa tu vai ver Ó, vê só Não, a menina era tranquila O rapaz era gente boa Sossegado De repente Começou a namorar Aí o sujeito acha Que comprou ela Comprou a jovem Aí sabe Ele se sente dono Da propriedade Já quer mandar na roupa Na roupa Na hora de dormir Na hora de acordar No cabelo No cabelo No cabelo Hoje tem celular Não deixa escovar Hoje o celular Fica pegando no pé O tempo inteiro A senhora está acordado? Está dormindo? Três da manhã Está online Como é que pode Estar falando? Isso é um inferno Então, vê só Quem entra num negócio desse Está arrumando um problemão Pra vida A Bíblia fala Que Deus Solta o versículo Gênesis 1, 28 Gênesis 1, 28 Só daí Gênesis 1, 28 Diz que Deus Deu ordem ao homem Pra dominar Sobre peixes Mar Sobre as aves Sobre todo animal Que rasteja Deus só Não deu ordem Pra dominar Sobre outra pessoa Diga assim Eu Não posso Dominar ninguém Gente Ninguém domina ninguém Ó aqui A ordem de Deus foi Domine sobre tudo Na terra Só não Sobre outras pessoas Porque as pessoas Têm que ser livres E quando o negócio Se torna possessivo demais Em alguns casos Precisam até tratamento Porque Pode subir pra cabeça mesmo E causar muitos problemas Tem gente que fica agressivo Quebra telefone Joga o telefone na parede Vem ver que negócio Às vezes Sabe o que dá pena Quem sofre mais nisso aí Geralmente é as moças Nunca O pai Quebrou o telefone dela Aí o namorado Do inferno Vem Chegou ontem Quer quebrar o telefone Pra mim O que que há Chama a polícia Ligeiro Esse cara tem que ser preso Você tá entendendo o negócio O pai nunca bateu Nunca puxou o cabelo Nunca Aí o cara chegou hoje Já quer acertar na janelinha Pensa que é o dono Não O que que há Isso não é da vontade de Deus Estão entendendo gente Amém E se casar assim Pior fica É Vai quebrar o prato Na cara do outro Não não Ele é assim mesmo Mas quando ele casar Ele melhora Piora viu Não melhora não Já ouviu essa frase Já esse negócio aí Não Quando casar Eu ajeito ela Eu ajeito ele Se a menina bate no pai Você acha que não vai bater em você Só porque você é homem Que é macho É uma dica simples aqui Será que o rapaz Tem condição de ser um bom marido Observa como é que ele trata a mãe dele E se tiver mais mulheres na casa dele Como é que ele trata elas Se o cara grita com a mãe Você acha Que ele vai falar Carinhosamente com você o tempo inteiro Se a menina não respeita o pai Você acha mesmo Que essa criatura Vai tratar bem você Que chegou ontem É muita ingenuidade O negócio desse Você está entendendo o negócio Pera aí E não vem com essa Quando casar melhora Não melhora não Piora Porque uma coisa Você vê de oito em oito dias Outra coisa Você acordar todo dia Com a pessoa do lado Os olhos cheios de remela Cheirando mal Mas é assim Misericórdia Só piora né Em nome de Jesus Qual é a próxima aqui O tempo foi em Borajá Vamos ficar com o namorado hoje Vamos saber Se o que estou sentindo É paixão ou amor Aquela pergunta simples Ah sim sim Esse versículo Números 511 514 Esse versículo aqui é assustador Porque olha o que ele diz Voltando sobre a questão anterior Contudo Se um espírito De desconfiança Tem ninguém desconfiado aqui não né Se um espírito De desconfiança Vier sobre o marido E o tornar ciumento Da sua mulher Que está contaminada Ou ainda Se esse espírito De ciúme Vindo sobre ele Diga espírito de ciúme Vocês entenderam que Ciúme é um espírito? Vamos expulsar hoje Em nome de Jesus A gente vai orar aqui Vocês perceberam Que o negócio é grave? A Bíblia trata Uma pessoa Extremamente ciumenta De alguém Como que tivesse possesso Porque ele fala aqui Se o espírito de ciúme Vier sobre a pessoa Ou seja Se apodra da pessoa E gente ciumenta Sabe como é que é né Faz barracos Arruma uma confusão Mata Agride É terrível Precisa ser tratado Então isso é um caso muito sério Segue lá Vamos lá Agora Como é que eu sei Aquela pergunta básica né Como é que eu sei Se eu estou Sentindo Estou apaixonado Ou estou amando O pessoal do facebook Presta atenção Vocês Tem gente que toda semana Está amando uma pessoa diferente Bota foto né Faz foto lá Amor da minha vida Ou a moda agora É presente de Deus Aí daqui a duas semanas Você não vê mais foto nenhuma Daquele presente Aí já aparece outro presente Aí Estou amando Aí Sabe qual é o azar Desse povo agora É que tem que apagar As fotos Todinha de antes É cinco fotos por dia Aí o namoro Dura três meses Aí tem que voltar lá Apagar todas as fotos Para não ficar feio na fita né Daqui a pouco Arruma outro presente Um suposto presente Aí Meu presente Aí já está amando Amor da minha vida Né Ah Meu amor Meu amor Meu amor Primeira briga Não é mais amor não Agora Está com raiva de novo Aí disse que foi livramento de Deus O Senhor me livrou Aleluia Foi embora Aí posta assim Nem toda perca É realmente uma perca É Pode ser o livramento De Deus Mas As duas semanas Era um presente Era o amor da minha vida Sabe por quê? Você foi iludido Por um negócio chamado paixão Diga paixão O que é paixão? A ciência resume paixão Como um troço Que solta os freios Da razão Uma pessoa apaixonada Fica tonta Fica besta É a ciência que diz isso Por quê? Porque a paixão Ela cega as pessoas Ela destrói Ela anula a razão Uma pessoa apaixonada Ela é capaz de fazer Um monte de loucuras Inclusive trocar de parceiro A gente vai ver Se soube o casamento Lá no casamento Causa um monte de danos Depois a pessoa diz O que foi que eu fiz? Aí é tarde demais Diferenças aqui A paixão destrói O amor Constrói O que mais aqui? A paixão cega Com rapidez E muita força Já o amor É construído lentamente Ninguém conhece hoje Começa a amar hoje Não Cai fora dessa Foi amor à primeira vista Você é oculista Só se for Porque você amou À primeira vista Eu vi já Você se apaixonou Agora pode ser que a paixão Depois futuramente Fortaleceu Paixão Olha a definição Paixão precisa de hormônios O amor Só precisa de princípios Habilidade Respeito Honestidade Comunicação Paixão é hormônio puro Baixou o fogo Acaba a paixão Já o amor É adquirido com respeito Com essa Com esse compartilhamento Com a habilidade Com a honestidade Com a comunicação E olha esse versículo aqui Sobre o amor 1º 12, 13, 7 O amor Botei parênteses Porque não está assim O amor Em cima está falando sobre o amor Vamos repetir comigo Vamos lá Tudo sofre Vamos lá classe Tudo sofre Tudo crer Tudo espera E tudo suporta Quem ama Não quer se deixar todo dia Quem ama de verdade Aguenta a pressão E só Eu já vou falar sobre o divórcio Lá na frente Mas entende Espera aí Dá para superar isso aqui Agora quando é paixão A pessoa deixa Se apaixonando todo dia É só o hormônio subir para a cabeça Que está apaixonado Até aí Entenderam? Agora Essas foram as cinco perguntas Mais comuns Mas eu tenho aqui Uma dica Uma dica muito importante Para você que é solteiro ainda Preste atenção Solteiro ou viúvo Preste atenção Ouça Vou dar aqui uma dica Que vai facilitar Em cinquenta por cento A chance De você se dar bem Aí no relacionamento No namoro A gente está falando aqui De namoro, né? Quem quer essa dica aí? Diz amém Quer a dica aqui De graça? Eu sei que a maioria Vai ficar com raiva de mim Vou dar aqui uma dica Para você Para você Na prática Você quer realmente Já iniciar Com uma grande chance De dar certo Namore alguém Que você conhece Você sabia Que muitos casais Que eram amigos Antes de começar a namorar Vivem Tem uma proporção maior Dó de dar certo Quem está lidando Vocês estão entendendo O negócio? Mas a gente Não A gente gosta de arriscar Eu falei isso Para uma jovem Ela ficou brava comigo Ela falou assim Tem graça não Para você namorar com um amigo E vai namorar com o inimigo? Porque a gente conversando A bichinha já está No terceiro namoro já Sofrendo e tal Rapaz, olha esse rapaz Às vezes quando a gente Gosta a dar umas dicas Assim, né? Mas não é Ligue não É porque a gente Quer ver vocês bem, né? Mas varoa Olha esse varão aqui Teu amigo Você se conhece Desde o tempo Que usava fralda Se não tão bem Dava um casal Para nós Tem graça Namorar um amigo não Ah, então gosta de sofrer Porque o tempo que leva Para gerar o conhecimento Mas sabe por que isso acontece? Vai lá para esse versículo aí Carlos, por favor É Segue esse versículo aí Não Avança Sobe Sobe Mostra o versículo Olha esse versículo aqui Por favor Vamos lá, meu filho Vamos lá que o tempo Eu fui embora já 1 Samuel 16, 7 Diz assim Eu marquei lá embaixo Pois o homem vê O que está diante dos seus olhos Mas Deus Atenta para o coração Nós avaliamos as pessoas Pela aparência É por isso que você vê gente assim Que você olha e fala assim Nossa Dava para casar Nem sabe quem é Não sabe nem quem está lidando Mas pela aparência Você acha Você projeta na pessoa assim Muita coisa Só que quando você começa a conviver A conhecer melhor Misericórdia É ou não é? Já passaram essa experiência já? Você olhou assim Falou assim É Tá aí Vai ser um Grande pai de família Basta a meia hora de conversa Você fala Que irmão Tela é esse? Cara terrível isso aí Porque a aparência engana a gente E nós Julgamos Avaliamos pela aparência Porque a gente não consegue ver o coração de ninguém Só Deus É quem vê o coração Vocês estão entendendo aí? Amém? Jovens Solteiros Por favor Jovens e adultos Põe na tua lista de prioridades Gente que você conhece Às vezes aquela pessoa lá Que colega eu sou já há tanto tempo Vocês estão tão íntimos já Que perdeu a graça Você já tem Ah é toda amiga aqui já Ótimo Já se conhecem bem Olha que nessa hora Deus está fazendo você lembrar De algumas pessoas Não está não? Oh pastor Por que você falou isso antes? Ah Porque você veio para cá hoje Então Está aprendendo hoje Gente Alguém me dá mais 10 minutos aí Por favor 10 minutos aqui gente Vamos lá Amém? Amém? Para eu não deixar para Deus já 8 Vamos lá Agora os casados Casados Vamos comigo aqui agora A gente vai se dar bem aqui Vamos lá Avança aí Em nome de Jesus Glória a Deus Não meu filho Volta um tiquinho lá Aleluia Menos Perguntas comuns Perguntas comuns Quatro vezes Quatro vezes comigo sobre isso Como conviver com os filhos de casamento anterior Gente que está no segundo casamento Terceiro casamento Gente Casamento foi feito para nunca acabar Mas As vezes acaba Certo? E quando acaba Geralmente a pessoa parte para uma segunda tentativa Só que tem um problema Existe Uma história passada E eu quero resumir isso aqui E deixar para vocês bem claro o seguinte queridos Olha Existe ex-esposa Existe ex-marido Mas Não existe Ex-filhos Então observa o seguinte Deu errado Não deu certo Ok Bola para frente Segue a vida Mas Ficou a história para trás E os filhos São a maior vítima Em casos de separação dos pais O que é que eu vejo demais Demais mesmo E casos que chega para a gente E gente de longe Que liga Mensagens Pessoal da internet Qual os problemas mais comuns? Atrito por causa de filhos De casamentos passados Só que Escuta bem Filhos não tem culpa Dos pais terem se separado E sabe outra coisa aqui Queridos Em nome de Jesus Vê só Quando você casa com alguém Você casa com o passado dela Então você não pode Jamais Olha que frase Que eu já ouvi Mulheres dizendo assim É gostou Ele disse para mim Ou eu Ou teus filhos Escolhi meus filhos Como é que eu quero Falar isso para uma mulher Você próprio pensar nisso aí Ou eu Ou eles Acontece ao contrário também Não, não, não Espera aí Você não quis? Você não aceitou? Você não sabia? Então o pacote é fechado Agora como que você vai lidar com isso É outra história E você Você Que iniciou o novo relacionamento Mas Ficou filho de um relacionamento passado O que fazer? Como agir? É simples Assumir a postura Não existe ex pai Nem ex mãe Você está entendendo o negócio? É meu ex filho Tem isso não Tem que dar conta Olha lá Põe esse versículo aí Olha que versículo doloroso isso aqui 1 Timóteo 5,8 Mas Se alguém não tem cuidado dos seus E principalmente Da sua família Negou a fé E é pior do que um infiel Pode ser crente Rodar, sapatear Pode ser pastor Pode ser bispo, apóstolo Desprezou os seus É pior do que um infiel Ok Deu errado aqui o casamento Vou seguir a vida Mas Pelo menos os filhos Eu preciso honrar os que ficaram Porque se não Eu estou sendo tratado por Deus Pior do que um incrédulo Há versões que falam Um idólatra Entenderam até aí gente? Complementar algo Certo? Se você Outra coisa O que acontece muito? Já vi casos de gente que Vai fazer um testamento A gente tem muita posse Tá velho Fazer um testamento Aí só inclui os filhos Do atual casamento Peraí E os outros É ex-filho? Bota tudo na lista É sangue seu É filho seu Tem que ser respeitado Ele não tem culpa Do que aconteceu Do que deu errado lá atrás É preciso entender Que não existe ex-filho Você pode repetir isso comigo hoje Igreja em nome de Jesus Diga não Existe ex-filhos Os filhos precisam ser tratados Com respeito Quando a gente dá sequência Num casamento E quem assume Essa Essa situação Por exemplo Se você casou E a mulher Tem filhos Tem que respeitar os filhos dela E ao contrário Você casou com um rapaz E ele Ele tem filhos De um casamento Os filhos são parte dele Tem que respeitá-lo Não é pra maltratar filhos de ninguém E outra coisa Aquela história dizia assim Aqui não O que que há? Tá louco Eu já vi casos assim Não pastório Ele eu quero Mas os filhos Aqui não Não entra aqui na minha casa não O que que há meu irmão? O que que há? Porque na real É parte Do seu esposo Da sua esposa Então é preciso Que haja esse respeito Amém? Vou correr aqui tá gente Por causa do tempo aqui Outra pergunta assim Muito comum Muito comum Muito comum Em quais casos Eu posso pedir divórcio? Mas quando é que eu posso me separar? Tô afim de trocar de mulher Como é que eu faço? Tá velho Meu marido tá muito velho Barriga cresceu Tá chato demais Tô afim de fazer uma troca aí Como é que eu faço? Vou na feira do rolo sábado Como é que eu resolvo isso? Sim Na Bíblia tem pelo menos Duas formas De você Casar novamente Ou pedir divórcio Quem queria na Bíblia Aí diz amém por favor Solta garoto Foi Jesus que falou isso aí Lê aí querida Por favor Eu vos digo porém Que qualquer Quem repudiar Sua mulher A não ser Por causa Da infidelidade E casar Com outra Cometa adultério E o que casar Com a repudiada Também cometa adultério Vocês entenderam isso aqui? Isso não tá claro Não tá? Eu não sei Por que tu tá rodeio Tem gente que quer separar Porque Eu desgostei Não gostava Mas não tô gostando mais Quero tu mais não Engordou Mulher tá gorda Era magra Era magrinho Olha Eu fui de violão Olha o bujão que tá agora Aí quer trocar? Não Ele se cuidava Dava cheiroso Dava frigério no bolso Hoje Hoje nem banho toma Tá terrível Dá um banho nele Irmão Não pode trocar Por causa disso não Ajeita aí Usa sabedoria Varoa Aleluia Compre o perfume Davon Davon não Boticário pra ele Um kit boticário Que é mais chique Ajeita ele Mas o pessoal Quer trocar por tudo Quer se separar por tudo É ou não é? Você não ouve isso Pra lá fora? Ah E sabe Olha a cor do inferno A gente fala assim Vou casar Mas se não der certo Eu me separo No caso não Já tá pensando na desgraça Lá na frente No caso não No caso Se não der certo Já vou casar Com separação de bens Eu vou separar Os bens da gente Casa não Não inventa não Porque você já tá Profetizando Desmantelho depois Gente Casamento é caminho Sem volta Só dá pra voltar Nesse caso aqui Pera aí O cara arruma outra Libera a bênção Ah Tem outra possibilidade Aqui viu gente Sabe qual é a primeira Resposta que eu dou Pra quem me pergunta Sobre isso Há possibilidade de perdão Não Não quero perdoar não Então Peça de vós Ah não Eu resolvi perdoar Amém Restaura Vamos pra frente E outra coisa Tem gente que é o seguinte Há um problema aí Em alguém conhecido Pessoal fala assim Não eu perdoei Quero É a família Quero preservar Aqui Vou continuar O que é que a pessoa fala E os crentes Dizendo isso Dá um cascudo Tem gente que fala assim Mas bicha besta Infeliz A criatura resolveu Perdoar Dar mais uma chance Recomeçar Aquela coisa toda Que você conhece Aí às vezes o cristão Que devia Motivar o perdão A reconciliação O conserto Dizendo assim Você é bicha besta Você é um bicho otário Se fosse comigo Ele ia ver Irmão Pelo amor de Deus A gente tem que optar Olha Divórcio É a última saída Quando não tiver mais jeito De nada Então Segue vida Quem entendeu até aí Por favor Ok Vamos lá Observe Há outra opção também De separar Sabe como? Em caso de morte Olha Quando um morre O outro está livre Amém Ninguém gostava Todas as possibilidades Mas olha Agora tem Eu acho lindo Que a Bíblia fala sobre tudo Passa o versículo aí Meu filho Passa pro próximo aí Olha o que Paulo fala Sobre quem ficou solteiro Quem é na casada Ficou solteiro Olha o que a Bíblia fala Diga o porém Aos solteiros E as viúvas Quem é solteiro E quem é viúva Diga amém Aê Ninguém quer Olha o que diz aí Tira esse troço Da frente aí É bom Que fique como eu Você sozinho mesmo Paulo é cruel É bom que fique como eu Sozinho Mas Diga assim Mas Se não conseguir Se controlar Casem pelo amor de Deus Pois é melhor se casar Do que ficar Ardendo Ou seja Ficar Com a rédea solta Por aí afora Desembestado Sério Sabe por que? Com muito carinho Em nome de Jesus Tem gente assistindo em casa Então Aqui não tem casos assim Mas tem lá Deve ter assistindo aí No Youtube Vê só 20 anos 30 anos de casado Benção Amém Glória a Deus Aleluia Um ótimo homem Uma ótima mulher De repente Houve um problema aí A pessoa foi Acabou Um faleceu O outro ficou A pessoa sabe o que faz Em vez de se aquietar Esperar em Deus E entender o seguinte Puxa vida Eu estou tendo a oportunidade De ter uma segunda chance De tentar de novo O que é que muita gente faz Gente Solta a rédea Fica desembestado No mundo Fica pior Do que um solteiro Atrapalhado Ei Relaxa E as vezes Tem filhos Tem família Tem tudo Mas ó Vida louca Se solta Pera aí Pera aí Dá certo não Ó aqui ó O recado é Fica só Mas Não aguenta ficar só não Caso Há uma justificativa Para o Paulo dizer isso aqui Tá gente A recomendação não é bem assim É porque naquele tempo ali A perseguição era muito grande Você fugir sozinho É uma coisa Mas fugir com família Com esposo Com filha É outra coisa Então Aí Paulo escreve nesse contexto Mas olha É melhor ficar quieto Agora Se não consegue se aguentar Meu filho Casa em nome de Jesus Não é não Porque eu não entendi Irmãos Amém Porque senão Fica dando mal testemunho Pega até vento na rua Aí Se for cristão Misericórdia Vai dar mal testemunho Não, não Se comporta Em nome de Jesus Espere em Deus Deus vai colocar a pessoa Certa no seu caminho Aí for o caso Você vai novamente Direitinho Para a glória de Deus Sim Só mais cinco minutos Vamos concluir aqui Esse caso de casados aí Entendeu sobre viúveis Entenderam? Terceiro Como Vou adiantar aqui Com a minha amada aqui Como viver Com as Tecnologias Do casamento Essa é demais Pastor, meu marido Não larga o celular Minha mulher não sai Do telefone mais Isso é um inferno Depois que esse zap zap Entrou aqui em casa A vida Acabou o casamento Acabou tudo Queima o feijão A casa Fica para arrumar Eu chego em casa Não tem mais nada Feito Já ouvi tanto isso E pastor Leila pra cama Viu Ia na cama Deita agora É um telefone Na cama Só alisando O telefone O telefone O telefone Isso é um inferno Vocês estão rindo Porque é verdade Tem cura pra isso? Tem Não é quebrar não Viu? Tem que quebra A vida virtual É a extensão Da nossa Vida pessoal Dicas práticas Aqui bem rápido Já estourei o tempo aqui Tá? Hoje é especial Quem quer ouvir aqui Dicas bem práticas Aqui sobre redes sociais Amém? Casados aí Se liga aí Primeiro Olha aí Dica prática Você que tem aí Facebook Instagram WhatsApp Já é um caso separado Vou te explicar por quê Vem cá Tem foto com a sua esposa lá Ou é só você sozinho Assim Fazendo biquinho Mostrando que você é forte Cara Se liga Quer espantar Quer espantar Os demônios Bota uma foto Com ela lá Porque fica até Constrangedor Pra umas Atrapalhadas lá Querer fazer graça E tem dono Tem dono Esse cara tem dono aí Outra coisa Não coloca por quê? Qual o problema? Tem algo a esconder Por que não coloca? Eu até entendo A questão do WhatsApp Sabe por quê? Porque hoje em dia Você começa a falar com uma pessoa Aí na foto tem dois A pessoa fica Eu tô falando com quem aqui? Quem é que tá aí? Então Gente que a gente Não conhece Sabe quem é Aí fica ali Quem é que tá falando? Aí até tolera Agora Redes sociais abertas Por que seu marido Por que seu marido não tá Na sua rede social Varoa? Não é vocês? Não, é lá em casa O pessoal de casa lá Por que seu marido Não aparece nos seus stories É só você? Por que que essa roupa Cada vez diminui mais? É pra quê? Pra glória de Deus? É propaganda do tempo Do Espírito Santo? Você tem gente que a loucura Tá muito grande? Diga assim Misericórdia Fotos Coloca a foto com a varoa aí Irmão Em nome de Jesus Viu? E varoa também Compartilha Ah, isso aqui é muito importante Não vou perguntar quem tem não Mas Sua esposa sabe A cena do seu telefone? Responda não Em nome de Jesus Se não sabe Você tem até amanhã Pra se arrepender Entrega Entrega logo Em nome de Jesus Antes que seja lançado Na Na sarsa ardente E ao contrário também Não, pastor É privacidade Casal não tem privacidade não Viu? É falta de respeito Deixa eu ver Falta de respeito De respeito Por que falta de respeito? Ou tá com medo Dela ver o que tem lá dentro Se você for daquele Daquele Marido do IML Que só tem defunto no telefone Porque tem gente que O telefone É só de É 20 de fundo É gente morta É sempre de todo lado Naquele de mantelo Aí é melhor Ela nem ver mesmo Mas Mas tem casos Que é ao contrário Peraí O que é que você faz Com o telefone no banheiro? Vou orar pra cair no vaso Esse telefone Em nome de Jesus Ah Quando você dizer Alô O telefone vai cair Glória a Deus Olha Oração de mulher tem poder Ou ao contrário também Tem lógica Ficar agarrado no telefone Ali o tempo todo Fala amor Vai Defenda a classe aí Nada? Vocês entenderam gente? Por favor aqui Maridos aqui ó Dá viva fé Em nome de Jesus Compartilha a senha Com a esposa Entenderam aqui ou não? Entendeu? A varoa também Compartilha com o marido também Ele tem que saber Qual é a sua senha De tudo Até do cartão de crédito Em nome de Jesus Sabe a minha senha? Sim Sim Incrédito E débito Sabe de tudo Celular Sabe de tudo É até uma segurança pra gente Saber A gente nem precisa fazer besteira Porque Tem a senha Compartilha Tá bom? Amém? Posso fazer esse pacto aqui hoje? Vou concluir aqui Concluir aqui Em nome de Jesus Seja transparente com o seu pai Preste contas De onde vai Tem gente que é tão crente Que sai um dia pra onde vai Não diz o que tá acontecendo Não fala nada Aparece dois dias depois O que que há, rapaz? Você liga Irmão Fulano tá aí Não, bachão Saiu Não respondia não Saiu quanto? Saiu ontem Irmão, o que que há? O que que é isso? Preste contas Tem que saber Senão vindo de solteiro É uma coisa, gente Casado é outra realidade Amém, gente? Pessoal, posso terminar Quarta-feira que vem? Porque eu não quero Penalizar ninguém aqui Pode ser Amém? Vocês deixam? Deu já oito aqui Por causa da hora Vamos ficar em pé Em nome de Jesus Em nome de Jesus